Já disponível na Steam, lançado há menos de um mês, um novo CSGO que se passa na época da guerra do Vietnã. Nesse jogo não existe CT ou TR, é o exército americano contra o exército vietnamita. Seus criadores mandaram uma carta para a Valve pedindo para eles liberarem o código fonte do motor gráfico do CSGO. A Valve liberou, eu já comprei no Steam, baixei e hoje jogaremos o Military Conflict Vietnã. Tá, aqui eu me impressionei, isso eu não sabia. O primeiro HS literalmente quebrou o capacete do cara. Está vendo essa linda butterfly? Você também pode ganhar uma no csgo.net. Premiado como o melhor e mais confiável site de abertura de caixas do mundo. Vários métodos para depósito e quando for depostar, utilize o cupom MATILHA para ganhar 40% de bônus e participar de sorteios exclusivos do canal. E até o dia 10 de janeiro, quem utilizar o cupom MATILHA, ainda pode participar do sorteio de uma AWP Dragon Lore, a skin de Alp mais rara e cara da história do CSGO. CSGO.net, não perca tempo, link do site na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal Café Lutra em Serenestante. Vamos lá, rapaziada, eu tô ansioso. Jogar MCV 32-bit, porque o outro ainda tá experimental. Nesse exato momento estamos viajando no tempo e voltando para a triste guerra do Vietnã. Eita. Military Conflict Vietnam Powered by Serse Ping Perfect. Será que o Ping é perfeito mesmo? Veremos, enfim. Antes de tudo, quero mostrar pra vocês aqui o menu de configurações, como que ele é parecido com o do CSGO. E eu digo que já foi muito mais parecido, tá? O menu de configurações antes era exatamente igual ao do CSGO, não mudava absolutamente nada. Atualizou, né? Mas ainda assim, lembra, lembra bastante. Vou colocar minha Sense aqui, que é 2.2. E a sensibilidade na beira do fuzil de precisão, que eu imagino que seja a AWP, né? Vou colocar no máximo. A música tá muito boa, não vou tirar não. Ponto positivo já, né? Porque essa trilha sonora é muito maior que a do CSGO, não tem nem como comparar. Na real, a trilha sonora tá sensacional. Enfim, jogar. Aqui temos os modos de jogo, captura e bandeira, conquista, mata-mata, corrida armada. Corrida armada livre, não sei a diferença. E o mata-mata em equipe. E como vocês podem ver, aqui também tem a oficina, ou seja, a comunidade consegue criar e disponibilizar para todos os mapas, o que é sensacional. E é aqui que a parada começa a ficar legal, rapaziada, pois alguns jogadores já importaram os mapas do CSGO para a oficina desse CS vietnamita. No caso, dois mapas, o mapa da Dust e o mapa da Nuke. Tudo exatamente igual como funciona no próprio CSGO. Então, essa é a Dust 2 Vietnã. Você basicamente precisa se inscrever aqui dentro da própria Steam. E esse é o mapa da Nuke. O mapa da Nuke do CSGO, porém, dentro desse CSGO que jogaremos agora. Estando inscrito nos mapas, só vim jogar. Vem aqui a oficina e temos aqui, ó, Nuke, CSGO e Dust 2 Vietnã. Vamos começar pela Dust 2? Que Dust 2 é Dust 2, né, rapaziada? Não tem como. Não tem terrorista e contraterrorista. É exército americano contra exército vietnamita. Enfim. E agora uma das partes mais sensacionais que são as classes. Aqui, você não vai comprar sua arma, você não vai comprar suas granadas. Você vai escolher uma classe. São seis classes diferentes. Assalto, médico, suporte, sniper, engenheiro e o rádio man. Cada classe possui, no mínimo, um equipamento único. Então, ó, por exemplo, a classe do assalto, ele tem aqui uma máscara de gás. A do médico, você tem um kit médico para recuperar da sua vida ou a de um amigo. A classe do suporte tem uma caixa de munição. Eu não sei se você consegue utilizar apenas para si mesmo ou também para seus colegas, enfim. A classe do sniper tem um sinalizador. A gente vai testar tudo isso, tá? Fiquem tranquilos. Já a classe do engenheiro tem quatro equipamentos diferentes, no caso. A M72 Lau, que é uma bazuca, um lança-granadas, um lança-chamas e uma mina M16. E a classe do rádio man tem aqui um binóculos. Vamos começar pela classe do engenheiro, usando aqui um lança-chamas. Eu quero mostrar para vocês como que o fogo desse CS, na minha opinião, é muito mais bonito que o fogo do CSGO. Ele se comporta de uma maneira muito mais realista, né? E lembrando, isso daqui não é Cersei 2. Isso daqui é um outro CSGO criado na Cersei 1, no mesmo motor gráfico que o CSGO roda hoje. Então, ó, vamos entrar aqui. É uma Dash 2 cortada pela metade, como vocês podem ver. Então, não tem como até o Bombe B, né? Ou então pelo meio. Essa é a base CT, bem escura. E o que, na minha opinião, esse jogo tem de muito superior ao CSGO, é a questão da iluminação. As partes escuras aqui desse jogo são muito superiores ao do CS. Não tem como. Os detalhes da parede. Olha isso. Olha as imperfeições da parede. As imperfeições da pintura. As rachaduras. Isso é incrível, rapaziada. De verdade. Isso é lindo. Isso me deixa muito encantado. Não é tudo aqui melhor que o CS, obviamente. Eu vou mostrar já uma parada que eu, particularmente, não gostei. Achei muito estranho e acho que o jogo deve mudar. Mas, enfim. Falando do aspecto visual, não tem muito o que falar. Temos que admirar. Olha esse bom site A. Olha essa parede. Olha a sombra das folhas, dessa palmeira, dessa árvore. Enfim. É realista demais. Eu tô impressionado aqui, de verdade. As armas todas têm essa opção de mira secundária. É algo diferente do CS, né? No CS a gente tem as opções para as armas de scope. A faquinha do jogo me parece uma M7 Bayonetta. É uma faca que ainda não está no CS GO. Enfim. Olha a região da varanda. Cara, isso é incrível, mano. Olha isso daqui. Olha esse muro. Esse arame farpado aqui. Ali atrás é um terreno com uma vegetação. Eu tô impressionado com isso. É exatamente igual a Dust 2, estruturalmente falando. Porém, seus elementos são completamente diferentes da Dust 2 do CS GO. Diferente da Nuke. A Nuke é exatamente igual a do CS. Já a gente vai pra lá. Enfim. O carro aqui é vermelho. Eu fico apaixonado por esses detalhes da parede. Sem caô. Enfim. Vamos falar do lança-chamas. Olha ele aqui. Só segurar. E aí você faz isso daqui. E olha o foguinho no chão. Olha como que ele deixa o chão manchado. Tudo bem, isso tem no CS GO. Mas não sei se vocês conseguem reparar. A chama dele é muito mais rarista que a da Molotov da incendiária do CS GO, por exemplo. Vamos adicionar uns botes aqui. E deixá-los parados pra mostrar como que esse lança-chamas atinge o oponente. Ah, vou mostrar o bunker antes, né? O bunker também aqui é sensacional. A iluminação desse jogo é... Putz. É apaixonante. Sem caô. O Neko corre. Como vocês podem ver, ele tá apertando o shift e ele corre. Mas ele cansa. Que é bem comum. Putz, olha isso daqui. Gente do céu. Juro, eu tô apaixonado. Enfim. Aqui os agentes vietnamitas. Vamos testar aqui o lança-chamas. Olha isso, cara. Meu pai. É assim, é feio, né? É triste, mas é bizarro. Tá, aqui eu me impressionei. Isso eu não sabia. O primeiro HS literalmente quebrou o capacete do cara. É, realista também porque um chapéu jamais iria proteger. Agora que ele tá sem capacete. Segunda bala mata. Pra trocar de arma aqui, ó. Parece um MP9. Será que o lança-chamas pega? Não bastança. Não. Tem que ser um pouco mais próximo. Aí, agora pega. Como eu já tinha indito, o engenheiro também tem aqui a bazuca. Dá um ligue na bazuquinha. Olha como que ela vai longe. Será que dá pra pular? Jogar a bazuca no... Opa! Vocês viram, né? O jogo tem pernas. Meu Deus! Eu não tenho mais! No CS, pra quem nunca reparou, não há pernas. Se você olhar pra baixo, você não vê absolutamente nada. O que não faz muito sentido, né? Não deixa o jogo muito realista. Aqui tem pernas. Pernas são animadas também, primeira pessoa. Ó, até quando pula... Pô, acho que o CS já passou da hora de adicionar isso daí, né? Um detalhe que... Óbvio, não muda nada. Mas é bonitinho. Enfim, deixa eu... É, tá. Queria testar pra ver se ia acontecer igual no Fortnite. Tipo, pular, dar a bazuca e pegar um boost pra cima. Não é o caso. Mas pra vocês verem aqui como que a bazuca atinge os inimigos... Acabou a bola. O neck correndo com a faca na mão também é engraçado, tá ligado? Porque ele não apenas segura a faca na mão parada. Tem todo o movimento aqui do braço. Uma pessoa realmente correndo. Incrível, cara. Incrível. Ei! É. Despedaçou o mano, velho. A classe do Radioman tem aqui uma espécie de M4A1S. Como se fosse a M4A1S do CSGO. Porém aqui no caso apenas M4A1. Não tem um S porque ela não aparenta... Quer dizer, não está silenciada. Mentidamente não está silenciada, ó. É barulho fácil. E essa classe tem o binóculo, né? Eu não sei exatamente ainda a utilidade real desse binóculo. Ah, meu pai. Eu com o binóculo consigo mandar um ataque aéreo, velho. Cara, isso é da hora. Isso é muito louco, mano. Bem louco! Agora eu fiquei impressionado. Fiquei com dó aqui também do cara, mas juro. Isso ficou maluco. Tem uma espécie de cooldown pra que você consiga fazer um próximo ataque. Eu quero ver agora se realmente vem algo do céu. Ou se é só efeito sonoro. É, só efeito sonoro. Agora, no caso, a mulher aqui se salvou porque pegou no teto dessa casa. Mas legal, mano. Insano. Insano mesmo. Bizarro. Vamos ver a classe do sniper também. Pra testar esse sinalizador e pra mostrar pra vocês como que funciona uma arma de scope aqui dentro do jogo. Aqui no caso uma M1903 A4. Pô, da hora, hein, mano. Diferente, assim, um scope. A impressão que daqui dá muito mais zoom. E uma movimentação muito mais realista também, né? Com essa classe a gente tem também essa granadinha. Vamos ver como que ela explode. Legal também. É uma animação mais suave que a do CS. Mais realista mesmo. Olha o efeito depois da fumaça. Mano, legal, interessante. E tem o sinalizador. Vamos testar o sinalizador aqui. Ah, ele... É uma arma de fogo. Acaba sendo uma arma de fogo. Será que eu preciso acertar um inimigo? Ou o próximo dele já funciona? O próximo dele é um sinalizador comum. Será que explode depois? Não tem tempo. Não. E a arma de escopo? É uma arma de escopo comum. Mata com tiro. É uma alpe mesmo. Mata com tiro mesmo pegando no corpo. Muito forte. Enfim, deu pra apresentar já um pouco do jogo. E eu vou apresentar também um pouco desse mapa da Dust. Que é incrível. Olha essa varanda, rapaziada. A gente sobe aqui e dá no bombear. Mano, isso tá incrível, cara. Tô apaixonado por esse jogo. De verdade. Vamos agora pro mapa da Nuke. Porque esse impressiona. Esse é quase uma Cersei 2. Mas não é. Serve pra mostrar que o CSGO ainda consegue crescer muito dentro do motor gráfico atual. Agora eu vou jogar no time do Vietnã. As classes são as mesmas. Exatamente as mesmas. Vou de assaltante agora. Pra ver essa máscara de gás. Cara, isso tá incrível. Juro. Isso daqui tá incrível. Isso tá mais que incrível. Isso tá impressionante. Vamos lá. Vamos começar andando aqui pelo mapa. Antes, já vou testar aqui essa máscara de gás. Não sei onde tá o gai. Mas deve ter alguma utilidade em algum momento do jogo. Enfim. Deixa eu tirar a máscara de gás. Pra mostrar essa gai. Porque é uma gai esquisita, né? Bem esquisita, né? Até me lembra outra coisa. Parece uma rola. Mas enfim. Só pra testar aqui como funciona. É exatamente igual a outro lá. Cara, mas esse mapa da Nuke tá me impressionando. Óbvio, é o mesmo mapa da Nuke do CSGO. Porém, as cores parecem estar mais realçadas. Só que na real, eu acho que é a iluminação, mano. A iluminação aqui tá reagindo de maneira muito mais realista. Pô, dá um link nisso daqui, mano. Não sei se vocês conseguem reparar na forma que esse metal reage. Mano, não sei se isso é coisa da minha cabeça. Mas talvez o vídeo não consiga transparecer isso que eu tô vendo. Testem aí. Quem estiver disposto a comprar, testem aí. Enfim, vocês irão perceber. Será que aqui se eu apertar e fecha? F? Não. Será que quebra? Quebra? Nossa, olha isso, cara. Que bizarro. Deixa eu ver se a porta laranja aqui vai abrir. Abre. Pressione F para abrir a porta. E olha a mãozinha. Isso não tem o CS, tá ligado? É um detalhe que, óbvio, muda alguma coisa. Na gameplay, nada. Absolutamente nada. Mas é um detalhe interessante, né? Não deixa de ser interessante. Deixa eu ver agora se os vidros ali do Secret, se eles quebram. Tem vidro aqui? Ah, tem. Nossa, tem. Tem realista também. Quebra. Quebra bem, inclusive. Olha a maneira que a luz se comporta aqui nessa rampa, rapaziada. Mano, isso é incrível, cara. Isso é incrível. Eu tô impressionado. Marca de tiro exatamente igual a do CS. Será que a porta quebra? A porta não... É, a porta não quebra. Vou aproveitar que eu tava... Nossa, mas varou tudo, hein? Nossa Senhora. Vara muito, hein? Cara, até isso vara? É, aí já... Aí já ficou bizarro. É, pelo jeito, tudo vara aqui. Enfim, vou aproveitar aqui pra mostrar pra vocês o que, na minha opinião, é horrível nesse jogo, que é o recoil. O recoil, basicamente, é o coice. No CSGO, o recoil da AK é mais ou menos assim. Se você começa a atirar aqui, sem controlar o recoil, ele vai subir e vai fazer meio que um 7, né? Ele sobe um pouco, não sobe muito e depois começa a dispersar mais ou menos nessa altura. Deem um ligue no recoil desse jogo. É ridículo. Se tivesse mais bala, chegaria na lua, porque sobe muito e não para de subir. Pode até ser mais realista, né? Mas, assim, na gameplay, isso dificulta muito. Principalmente pra quem tá acostumado com o CSGO. Porque aqui, no caso, pra controlar o recoil, você tem que só puxar pra baixo. Mas você tem que puxar muito e puxar de maneira contínua. Porque não para. Até acabar a bala, mano. O bagulho... Quer ver? Deixa eu deixar as balas infinitas. Só pra testar um negócio. Ó, não para, mano. Não para. Sobe até o máximo, tá? Isso daqui já não é legal. E eu acho que eles poderiam corrigir. Eu acho que eles poderiam deixar igual ou semelhante ao do CSGO. Até pra atrair mais os players, né? Óbvio, o jogo tá no começo. Eles vão mudar muita coisa ainda. Porém, se eles deixassem esse controle de coisa, esse semelhante ao do CS, iria atrair muito mais os jogadores. Tentar controlar o coil aqui, ó. Tem que puxar pra baixo, mano. Não pode parar de puxar pra baixo. Não pode de maneira nenhuma. Enfim, vamos jogar um pouco? Vamos, vamos jogar. Eu acho que eu vou apanhar. Vamos ver como que funciona. Pra jogar, é só vir aqui em servidores. Tem um servidor que tá com 15 jogadores. Eu vou entrar lá pra ver. O corpo de fuzileiros navais... Calma aí, deixa eu ver a história. Em 31 de janeiro de 1968, a cidade de Hue foi invadida pelas forças Tauvin e Vietcong. Como a parte de uma operação de... Ah, quero ver a história. E boa, vai. Vamos entrar aqui no time do exército americano. Fazer uma baguncinha na Califórnia. Fiz uma baguncinha dentro da Califórnia. Mandei quase mil bandidos pro caixão. Ó, o jogo começa a partir de agora. Peguei a classe sniper. Já vou tentar pescar um meio aqui. Eu acho que aqui é um meio, né? Vamos tentar pescar um meio aqui. Nossa, o cara de bazooka já levou dois, mano. Bazuca não, né? Vou jogar dois de pau. Beleza, matei um. Espero que eu não tenha sido amigo. Vai tá arregaçando já aqui, hein? É strafe bala. Deixa eu pegar o costinha. Não é possível que não tenha o costinha. Ah, mas o pessoal tá renascendo? Como é que é isso daqui? Ah, é verdade. É pra captar a bandeira, né? O pessoal renasce. Tá, flickzinho. Gostoso. É muito gostoso. Tá gostoso de jogar aqui, hein, rapaziada. Parece? Pô, eu não consigo sair dessa região. Tomei. Mihao. Deixa eu sair por trás, que eu acho que é mais seguro. Pois, aqui tá difícil, mano. Embora pareça o CSGO, porque a base é do CSGO, a forma de jogar é completamente diferente. Aqui é muito mais frenético que o CS. É muito mais tiro, porrada e bomba, tá ligado? O CSGO, em certos momentos, é muito mais calmo. É muito mais fácil de você manter o controle da situação. Aqui é loucura mesmo, tá ligado? É a guerra do Vietnã. Ó, matei ali um. Esse tomou. Tentar marotar aqui pra tentar pegar alguém na faquinha. Será que rola? Tá de wow. Como que ele sabe que eu tô ali? Tá de wow pra caramba, amigão. Que que é isso? Já chegou mirado. Beleza. Tomei de lado. Será que se eu acertar uma bala dessa, eu já ganhei um grafite aqui no jogo? Que desgraça. Misericórdia. Ou se ganha. Ah, calma aí, mano. Eu vou mudar de classe. Ah, queria pegar do Radio Man. Mas não vai rolar. Vou ter que desnipar até o final? Será? Deve ter um limite de classe pro jogador. Coitado desse, hein? Olha, vou ser bem sincero. É bem difícil. Ainda preciso pegar o jeito. É gostoso de se jogar. Queria testar um 5 contra 5 pra capturar a bandeira em algum mapa que eu conheça, né? Que eu saiba jogar. Como uma Nuk, Davido, uma Dust. Pô, aqui tá demais, rapaziada. Aqui tá difícil. É fumaça verde, é fumaça cinza. É, eu pinando umas balas que eu jamais iria pinar no CSGO. Tá, isso aqui foi vergonhoso. É um jogo legal. É um jogo gostoso. É um jogo que ainda tem muito a evoluir. Mas só o da Valve, mano, dar esse aval pros caras seguirem com a base do CSGO, sei não, viu? Isso daí pode crescer, isso daí pode explodir em algum momento e pode viralizar. Vamos ficar de olho, tá? E é legal. É bem bacana. O jogo já está na Steam. Eu comprei, paguei 50 reais, mas eu só comprei pra fazer esse conteúdo. Acho que vale a pena esperar. É capaz que o jogo fique mais barato. Ou talvez fique até de graça, não sabemos. Só peço pra você se inscrever no canal. Dois vídeos novos todos os dias. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like também, que é muito importante pra mim. E é isso, manos. Eu e o Ian vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. 4x1337. Fá. No. Tchau. 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 Tchau.